e hoje quero mostrar pra vocês um pássaro diferente ele apareceu por aqui mas ele é bem diferente do que a gente tem visto por aqui eu não sei o nome dele não mas é um pássaro bem exótico é um pássaro muito bonito aqui na região do do vale do ribeiro agora há pouco ele esteve lá junto com as minhas galinhas e as galinhas até ficaram curiosas foram um pouquinho atrás deles para eu tive a impressão que as galinhas queria brigar mas eles são de paz pelo jeito porque eles saíram bem tranquilo e foram embora voaram mas é um pássaro interessante aí se alguém sabe o nome dele clareia nossa mente aqui fala pra nós põe nos comentários que nós quem viu os pássaros não sabe o nome deles olha só então você que tá aí vendo esse vídeo se você sabe o nome desse passarinho aqui ó ajuda nós tá bom falou tchau até mais